Por que os Simpsons sempre acertam? Hoje vamos mergulhar em um tema intrigante e de certa forma misterioso. Revelado por que eles sempre acertam, a verdade por trás das previsões dos Simpsons. Antes de iniciarmos, gostaria de compartilhar com vocês um versículo que nos guiará nesta reflexão, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos 4,22 Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações, e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora vamos falar sobre os Simpsons. Uma série de animação que ao longo dos anos tem surpreendido a todos com suas previsões que se tornaram realidade. Mas o que está por trás dessas previsões? Seria coincidência um olhar perspicaz sobre a sociedade ou algo mais profundo? A série é conhecida por seu humor satírico e por abordar questões sociais, políticas e culturais de uma forma única, mas a frequência com que suas previsões se concretizam levanta muitas perguntas. Neste vídeo, vamos explorar algumas das previsões mais notáveis dos Simpsons, que realmente se tornaram realidade. Vamos analisar o contexto em que essas previsões foram feitas, como elas se materializaram e o que podemos aprender com isso. Vamos também discutir o papel dos criadores da série, os escritores, e como eles conseguem antecipar eventos futuros com tanta precisão. Além disso, vamos refletir sobre o que a Bíblia nos diz sobre profecias e revelações. Será que estamos vivendo em tempos onde a verdade está sendo revelada de maneiras inesperadas? Como cristãos, precisamos estar atentos aos sinais dos tempos e buscar discernimento através da palavra de Deus. Agora, vamos começar pelas principais profecias que os Simpsons fizeram, e a primeira delas é Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Como você deve saber, Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos entre os anos de 2017 e 2021, mas ele acabou perdendo a reeleição para Joe Biden. Acontece que no final de 2024, acontecerão novas eleições presidenciais norte-americanas, e Trump aparece nas pesquisas eleitorais como grande favorito a vencer a disputa. E se depender das previsões dos Simpsons, é isso que vai acontecer. Em um episódio exibido em 2015, chamado Bart no Futuro, mostra um cartaz onde se pode ver escrito Trump 2024. Logo que o ex-presidente anunciou a sua candidatura, um profissional que trabalhou na produção da série, resgatou a imagem e compartilhou nas redes sociais, que acabou viralizando pelo mundo. A segunda previsão é o domínio das inteligências artificiais. Essa é uma previsão que, ao que tudo indica, estará mais próxima de se concretizar a partir deste ano. No episódio Meu Amigo Robô, de 2012, é mostrado uma visão sombria em relação à inteligência artificial que, naquela época, quase nem existia. Na história, todos os funcionários da usina nuclear onde Homer trabalha são substituídos por robôs. E o pai de família Simpson é o único que permanece para cuidar dos trabalhadores máquinas. Por causa disso, a taxa de desemprego na cidade de Springfield, onde se passa a série, chega a 99%. Na época em que foi lançado o episódio, parecia um absurdo, mas anos depois, parece que as coisas estão ficando cada vez mais realistas. Em 2024, modelos de inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, já ameaçam inúmeros empregos pelo mundo. Algumas empresas já estão demitindo editores e centros de atendimento ao começarem a usar a tecnologia para reduzir seus custos com funcionários. O Banco de Investimentos dos Estados Unidos, Goldman Sachs, acredita que, a partir deste ano, mais de 300 milhões de vagas de emprego em todo o planeta comecem a deixar de existir por causa desses robôs. A terceira previsão é o início da colonização de Marte. A próxima previsão dos Simpsons da lista é o episódio Os Marcianos, que foi transmitido pela primeira vez em 2011. Nele, Lisa se inscreve em um programa de missões à Marte, no qual planeja voar para o planeta vermelho, em uma espaçonave daqui a 10 anos, para viver lá. Na verdade, a série sugere que os Simpsons se mudem de planeta em 2025, mas nós sabemos que essa previsão, no momento, não deve se cumprir no prazo que eles gostariam. Porém, nós também sabemos que o bilionário Elon Musk tem investido muito dinheiro na SpaceX, sua empresa voltada para a construção de foguetes espaciais, com um dos objetivos de chegar a Marte em uma missão com astronautas. Inclusive, a SpaceX já está trabalhando neste projeto neste ano, pois Musk tem planos de um dia levar pessoas comuns em uma nave espacial gigantesca chamada Starship, para fazer turismo no planeta vermelho. A quarta previsão é o desejo da Rússia de voltar a ser a União Soviética. Que a Rússia está em guerra com a Ucrânia, todos nós já sabemos. Isso acontece desde 2022, mas, segundo os Simpsons, em um episódio que foi ao ar nos anos 2000, os russos querem ir além de recuperar o território ucraniano. Conforme a série, o desejo deles é ter de volta toda a sua força do passado e reconquistar as outras partes da antiga União Soviética, dissolvida no início dos anos 1990, em 14 países. Será que isso significaria que o presidente Vladimir Putin, com toda a sua fome de poder, poderia dar início ao ataque a outros países vizinhos neste ano? E não é só isso. Circula na internet uma animação criada em 2010, retratando o presidente Vladimir Putin como Mr. Burns, patrão de Homer Simpson e uma espécie de vilão da série, onde ele acaba se tornando uma espécie de faraó egípcio, mostrando que o presidente russo acabaria no poder pelo resto de sua vida, assim como acontecia no Egito antigamente. Esse vídeo, por mais que tenha sido criado no formato dos Simpsons, não foi feito pelos produtores da série original, mas por um grupo de russos insatisfeitos com o seu governo. E o que chama a atenção é que, mesmo assim, ele também tem algo profético, pois Putin já era presidente, mas ainda não tinha o poder de se reeleger quantas vezes quisesse, assim como acontece atualmente. A quinta previsão são as tempestades solares. No episódio da vez e quarta temporada de Os Simpsons, chamado Homer preparado para o fim, os aparelhos eletrônicos da cidade de Springfield são desativados e tudo fica fora do ar depois de uma explosão no sol que acabou gerando uma tempestade solar. Coincidência ou não, está prevista para o ano de 2024 uma das maiores tempestades solares de todos os tempos, podendo causar o que a ciência tem chamado de apocalipse da internet. É isso mesmo. Segundo estudiosos da NASA e de outras instituições especializadas em astronomia, esse fenômeno seria capaz de derrubar o sinal de internet na Terra e causar um grande apagão, prejudicando os sistemas de comunicação de nosso planeta. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre essa tempestade que pode acontecer neste ano e os problemas que ela pode trazer para a humanidade. Independente de Os Simpsons terem previsto esse fenômeno ou não, o fato é que se a internet parar realmente, as consequências serão catastróficas para a conectividade global. Muitos sistemas e infraestruturas que dependem da internet entrariam em colapso, como as redes elétricas, os transportes, as previsões meteorológicas, as comunicações, as redes sociais e os programas de navegação como GPS. O caos e o pânico podem se espalhar pelo mundo, pois ninguém está preparado para enfrentar um cenário apocalíptico desses. E quando eu digo ninguém, eu não estou falando apenas de nós, mas também de multinacionais, dos portos, aeroportos, polícias, forças armadas, governos e tudo mais. E o pior, nós não saberíamos se isso duraria algumas horas, dias, semanas, meses ou até mesmo anos. A sexta previsão é a passagem de um cometa próximo à Terra. Em 1995, foi ao ar o episódio Cometa Bart, onde o personagem descobre sem querer que um cometa está vindo em direção à Terra e pode destruir a cidade de Springfield. Para evitar isso, o professor Frink, o cientista da série, tem a ideia de lançar mísseis em direção ao cometa para destruí-lo antes de sua colisão com o planeta. Acontece que está previsto, para passar muito próximo à Terra em 2024, um cometa gigante que, apesar de ter o nome de 12 P. Pons Brooks, ficou conhecido mesmo pelo nome de Cometa do Diabo, por parecer ter dois chifres feitos de gelo e gases. Seu tamanho é de 29 quilômetros de largura, o que equivale a três vezes o tamanho do Monte Everest. Mas você não precisa se preocupar, porque, segundo a NASA e outros especialistas, essa não é a primeira vez que esse cometa passa próximo à Terra e não há risco dele se chocar contra o nosso planeta, apesar da suposta previsão dos Simpsons. A sétima previsão é a Terceira Guerra Mundial. Em um episódio muito antigo de 1987, quando os Simpsons ainda nem tinham programa exclusivo, Homer fingiu o início da Terceira Guerra Mundial para pregar uma peça em sua família, acordando todos de madrugada e os levando para um abrigo no porão da casa, como uma espécie de abrigo subterrâneo, onde havia alimentos estocados e outras provisões. Por mais que parecesse uma piada inocente, é interessante observar como, ao longo de todos esses anos, a série tem abordado temas que, de certa forma, se aproximam de possíveis realidades. Essa probabilidade de um confronto armado de grandes proporções entre as nações tem se tornado cada vez mais real à medida que o mundo avança em crises diplomáticas graves, com ameaças de lançamento de armas químicas e nucleares a qualquer momento pelas superpotências militares, colocando populações inteiras em risco. E não por acaso, muitos países têm investido muito dinheiro na construção de abrigos subterrâneos, abrigos para seus moradores, com alimentos suficientes para alimentar milhões de pessoas por vários anos. E diante dessas supostas previsões de Os Simpsons, eu já ouvi muitas pessoas afirmarem que os criadores da série poderiam ter feito um pacto com o diabo para que tivessem o dom de prever o futuro e, assim, ter o sucesso com o desenho animado. Mas, sinceramente, irmãos, eu não acredito nessa teoria por algumas razões. Primeiro, porque os Simpsons não precisam prever o futuro para fazer sucesso. A série é amada no mundo todo porque realmente é muito interessante. Milhões de pessoas em centenas de países amam Os Simpsons porque se trata de um desenho animado que faz críticas de uma forma muito engraçada e inteligente e não porque, supostamente, acerta uma previsão ou outra sobre o que vai acontecer no futuro. Segundo, porque Satanás não é capaz de prever o futuro, muito menos oferecer esse dom a alguém. Em Jeremias 29, 11, o próprio Deus diz O que Satanás e os seus demônios sabem muito bem é fazer profecias sobre o futuro se baseando na observação. Esses seres das trevas são, por sua natureza, extremamente inteligentes e eles podem observar as pessoas e os acontecimentos de muito perto o que dá a eles uma ideia do que poderá acontecer daqui a algum tempo. É como alguém que olha para o céu vê que tem algumas nuvens escuras se movimentando em uma direção e diz amanhã vai chover. Será que isso significa que a equipe dos Simpsons está cheia de pessoas influenciadas ou possuídas por demônios? Não! Elas são pessoas muito inteligentes que trabalham muito para fazer uma série de alta qualidade. Para se ter ideia, muitas pessoas que trabalham na produção de Os Simpsons possuem formação acadêmica científica com experiência nas áreas científica, política, esportiva, midiática, religiosa e militar. E eles estão sempre atentos aos acontecimentos do mundo. Por isso são capazes de descrever situações que dentro de 5 ou 10 anos no futuro podem acabar acontecendo. Só que a margem de acerto deles, segundo os próprios criadores da série, é muito pequena. Acontece que as pessoas acabam focando apenas no que dá certo, ignorando as tantas outras coisas que não dão. Eu espero que tenha ficado claro para você que essas supostas previsões não passam de chutes que os produtores da série Os Simpsons acabam dando para tornar o desenho mais interessante e ainda chamar a atenção do público. Isso não significa que ela tenha algum pacto com o demônio ou que tenha algo sombrio por trás disso. Então você não precisa ficar com medo ou ansioso quando ver algum vídeo da internet sobre esse assunto. Deus já determinou as coisas que vão acontecer neste ano de 2024 e não vai ser um desenho animado, um falso profeta ou quem quer que seja que vai dizer isso a você e sim a palavra dele. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, em vez de perder o seu tempo e a sua paz com essas coisas, se apegue ao Senhor e entregue a sua vida e o seu coração a Ele. Queridos irmãos, após analisarmos essas previsões dos Simpsons, devemos lembrar que apenas Deus conhece o futuro. As supostas previsões da série são fruto de observações inteligentes e muita criatividade e não de algum poder sobrenatural. Portanto, não se deixem levar pelo medo ou pela ansiedade gerados por essas coincidências. Confie no Senhor e entregue sua vida a Ele, pois só Deus tem o controle absoluto sobre o que está por vir. Queridos irmãos e irmãs, em meio a esses relatos fascinantes sobre as previsões dos Simpsons, quero fazer um convite especial a todos vocês. Deixe sua resposta nos comentários. Quer aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se você disser sim, prepare-se, pois as mais de 8 mil promessas que Ele tem para você começarão a se manifestar em sua vida. Para ajudar nessa caminhada de fé, vou deixar nos comentários fixados uma playlist especialmente selecionada para aumentar ainda mais a sua fé. Agradeço profundamente por dedicarem seu tempo a esta reflexão. É um privilégio compartilhar esses momentos de aprendizado e questionamento com vocês. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like. Sua participação é fundamental para podermos continuar trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Além disso, gostaria de destacar a importância da playlist disponível no canal. Nela, você encontrará uma série de vídeos cuidadosamente preparados para mantê-lo atualizado sobre todos os acontecimentos atuais à luz da Palavra de Deus. É uma oportunidade única de aprofundar seu entendimento sobre essas questões tão relevantes e complexas que abordamos aqui. A playlist inclui reflexões sobre eventos proféticos, estudos bíblicos e mensagens inspiradoras que irão fortalecer sua fé e ampliar sua perspectiva espiritual. Ao se manter conectado a esses conteúdos, você estará se preparando melhor para enfrentar os desafios e as incertezas do mundo atual com a sabedoria e a paz que vem do Senhor. Então, não perca essa chance de se aproximar ainda mais de Deus e de Sua Palavra. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam ser abençoados por essas mensagens. Juntos, podemos formar uma comunidade de fé ainda mais forte e unida, buscando sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e os guie em cada passo do caminho. E lembre-se, somente o Senhor conhece verdadeiramente o futuro e tem planos de paz e prosperidade para cada um de nós. Vamos confiar nele e nos manter firmes em nossa fé. Essas são apenas algumas das muitas previsões que os Simpsons fizeram e que têm surpreendido o mundo. O que podemos aprender com isso? Como essas previsões se relacionam com a nossa fé e com os tempos que estamos vivendo? Convido você a refletir sobre isso e a buscar discernimento na Palavra de Deus. O que podemos aprender com a nossa fé e 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 com a nossa fé.